Outubro é mês de aniversário, a UEG TV comemora 3 anos e a rádio UEG Educativa completa 4 anos de existência. Durante esse período, buscamos construir um canal de comunicação eficiente e de qualidade, com importantes discussões sobre economia, sociedade, cultura, meio ambiente, educação e muito mais, sempre pensando em incentivar e criar espaços para diálogos cheios de diversidade. Com esforço e dedicação, desenvolvemos uma série de programas, vários podcasts e exibimos inúmeros eventos acadêmicos e de formação. Pelos nossos canais, passamos informações sobre o que a UEG faz no ensino, pesquisa e extensão. Somos um ponto de encontro e convergência para uma universidade tão grande como a nossa. Curta, compartilhe, comente e venha celebrar mais um ano com a gente. A nossa rádio e TV são dois presentes da UEG para você. A nossa rádio e TV é um ano com a gente.